E eu pensei que fosse apenas mais um caso Aí eu quebrei a cara Quando eu dei de cara com você E eu pensei que fosse tudo passageiro Aí eu dei passagem Tentando de você me esconder E eu pensei que tudo fosse ilusão Tentando arrancar você de mim Mas eu descobri que o meu coração Esse grande amor nunca pode dar fim E eu pensei que tudo fosse ilusão Tentando arrancar você de mim Mas eu descobri que o meu coração Esse grande amor nunca pode dar fim Por que foi Deus Que te desenhou e entregou pra mim Pra te modelar e fazer de você A rosa mais linda desse meu jardim E eu pensei que fosse apenas mais um caso Aí eu quebrei a cara Quando eu dei de cara com você E eu pensei que tudo fosse passageiro Aí eu dei passageiro Aí eu dei passageiro Aí eu dei passageiro Tentando de você me esconder Tentando de você me esconder E eu pensei que tudo fosse ilusão Tentando arrancar você de mim Mas eu descobri que o meu coração Nesse grande amor nunca pode dar fim E eu pensei que tudo fosse ilusão Tentando arrancar você de mim Tentando arrancar você de mim Mas eu descobri que o meu coração Nesse grande amor nunca pode dar fim Por que foi Deus Que te desenhou e entregou pra mim Pra te modelar e fazer de você A rosa mais linda desse meu jardim Foi Deus Quem te desenhou e entregou pra mim Pra te modelar e fazer de você A rosa mais linda desse meu jardim Foi Deus Quem te desenhou e entregou pra mim Quem te desenhou e entregou pra mim Pra te modelar e fazer de você Uma rosa mais linda desse meu jardim Quem te desenhou e entregou pra mim Pra te modelar e fazer de você Uma rosa mais linda desse meu jardim Pra te modelar e fazer de você Uma rosa mais linda desse meu jardim Próximo dia Tentando arrancar você E aí Tentando arrancar você Um peso E mas linda desse meu jardim É que para te modelar e dar E aí Que voce Obrigado.